Durante o estágio de março nós precisamos de ter informação para ter uma equipa equilibrada e ter todas as melhores valências para o europeu. E é aqui que durante os dois jogos amigáveis contra a Suécia e a Eslovénia é uma oportunidade muito boa para todos os jogadores mostrar o que eles podem trazer na seleção. O formato é um formato para março. Março é um período muito difícil para os jogadores. Há uma fadiga mental, muitos jogos e precisamos de lidar com isso. Então há três grupos. Jogadores que podem participar nos dois jogos e depois um grupo para o primeiro jogo e um grupo para o segundo jogo. Tudo em relação aos minutos, em relação à situação do jogador, em situação do que os jogadores fizeram durante a fase de apuramento e também o que nós queremos trabalhar taticamente contra as equipas do estágio. É muito importante, primeiro, para jogar pela seleção, o jogador precisa de querer jogar pela seleção, de ter uma vontade que saia do coração. representar o povo português especial, mas aqui é importante o processo profissional. Nós acompanhamos o galeno durante o último ano e isso é o nosso trabalho. Mas também, agora, precisamos respeitar. Eu falei com o Anderson e ele gostaria de jogar pelo Brasil. É isso. É o que nós gostamos de respeitar. Desejo o melhor para ele, mas para nós precisamos de jogadores que tenham o coração com a nossa seleção. Acho que o Pote, o Pedro Gonçalves, está a ter uma época espectacular. 16 golos, 13 assistências. Acho que ele teve muito azar. A seleção chega num momento que é difícil. Acho que as seleções fazem parte da vida do jogador e o Pote vai voltar aos relevados ainda mais forte. mas é um momento difícil porque o Pote tinha todas as opções de estar no estágio.